Pessoal, olha esse aparelho aí, ó Esse aqui é do vendedor Valkyrie, viu pessoal? Olha Certo? Olha aí Qual o valor, Valkyrie? R$4.800 R$4.800, viu pessoal? R$4.800 É isso aí pessoal, curto compartilha São disseminação, viu pessoal? Ambos são disseminação, os dois aí Certo? Tem a data, né? Tem a data, né? O de lá, né? O de lá, né? O de cá também, mas o de lá, o de lá Beleza pessoal? O de lá, o de lá Pessoal, tem a data, viu? Aqui, ó Pra vocês verem, viu? É isso aí Contato? Beleza Beleza Pessoal, interessado, falo com o Valkyrie, beleza? Afogagem Gaveira, Pernambuco Beleza